Agradeço o eminente ministro Gilmar Mendes, eu não tenho voto, como já mencionado, então basta agora, cabe a mim proclamar o resultado. Por maioria, foi dado provimento ao agravo regimental a fim de conceder a ordem de habeas corpus pleiteada em favor do agravante para declarar extinta sua punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção passiva. Nos termos dos votos do ministro Ricardo Lewandowski, hoje acompanhado pelo ministro Nunes Marques e pelo ministro Gilmar Mendes, que reajustou o voto anteriormente proferido no plenário virtual. Vencidos o eminente ministro relator Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia, que já votara no plenário virtual. Não votaram, por óbvio, as cadeiras ocupadas por suas excelências. Ministro André Mendonça, Carmen Lúcia e ministro presidente Dias Toffoli, na cadeira antes ocupada pelo ministro Lewandowski. Redigirá o acordo o ministro Nunes Marques. É o resultado.